Aí eu vou colocar uma bola no corredor, pra eles corredarem. Aí vai fazer um barulhão. Coitadinho! Aí eu vou... Mas se eu tivesse a almofada de peito... E o que você vai fazer agora lá? Missanga. Missanga? É, a gente vai fazer as bolas e as miçangas. Ah, as pulseiras com miçangas. Mostra aí então. A mãe fez essa pra mim. Eu fiz essa pra mim. E essa eu também fiz pra mim. Ó, tem coraçãozinho, esse negócio. Mas é porque eu arrebentei uma piseira que não tava cabendo em mim, né? Aí eu coloquei esses acessórios que não tinha. Ai, que belezinha. E agora a gente vai fazer mais? Aqui, ó. Aí eu vou fazer pra vender, igual a mamãe fazia quando ela era criança. Oh, meu Deus. Você vai vender? É claro, sabe? Eu também, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender pra ficar rica. Não é por causa de nada. Não vai ser pra ficar rica. Sinceridade. Ah, é? Você vai vender então? É, pra ter mil reais. Seis reais no máximo. No máximo. Olha, empreendedora. 50 reais. Cada? Sim. Que absurdo! Que caro! Não é pra eu ganhar 100 reais logo mesmo. Ai, falou assim. Eu entendo. Olha o outro. Por isso que as vendedoras fazem isso. Pra ganhar 100 reais logo. É, né? Ah, Lala! Mostra aí seu dentinho. Seu dentinho não. Tem dois dentes. É, a falta de dente. Que já tá tendo dente. Porque faz tanto tempo que a gente não grava vídeo. Calma aí. Coloca aí. Faz tanto tempo que a gente não grava vídeo. Ó, gente. Ela vem da vanguela. Ai, não está. Deixa eu tirar vocês. Ah, sim. Você... Não, não, não. Não, não saiu uma. Ah, saiu uma. E, Lala, fala quem tirou o segundo dente. Eu. Você. Sabe o que eu fiz? Esse do segundo dente já tava ruim, né? Aí eu arranquei. Senti que ficou um extremo de mole. Porque ele já tava molhando. Era pra tirar. Aí, quando eu fiz ele, já tava... Era... Sabe por que? Tava molho? Porque fica caído. E aí? E aí? Ficou assim. Aí você tirou? Aí eu tirei. Uau, que menina... Já não pode ficar mole, mole, mole toda semana. É, entendi, né? Agora tem que abrir. É verdade. Então vamos fazer a missão aqui. Eu vou pegar a tesoura. Ah, a tesoura eu já peguei. Tá aqui. E a Lavina, então, está banguela depois... Ih, chulé. Não é chulé. É porque eu acabei de tirar. Ah, entendi. Eu já tô comendo banhão, né, chulé? Cheira, gente. Ninguém é chulé, né? Gente, roubando todas as miçangas do mundo. E agora vamos montar. Olha, gente, olha que bonitas que são. Tem essa daqui, ó, que é linda. Tem uma que é verde água. Tem essa daqui, que eu coloquei em mim. Tem o lookinho que tá aqui, que chegou. Que tá deitado no colo da mãe dele. Ô, gente, sabe o que eu e o Lucas temos? Essa bela que é pra colocar no Natal. Aí, ó, faz assim. Liga. Tram, colocando no Natal à noite. Deixa eu ver. Ele não tá focando. E finge que é o papel. Aí, quando o Papai Noel coloque, aí ele vai falar, Nossa, tem um papel aqui? Aí, quando ele colocar não. Deixa eu ver. Não é nada. Ah, você... Você enganou o Papai Noel? Ah, não acredito. Ou vai deixar mais claro pra ele, né? Pra ele não tropeçar e se acordar, né? Ai, não. Ai, não. Não, não. Eu preciso. Eu não posso deixar assim. Porque aí eu coloco uma vestida no meio. Aí, depois, se fazer um barulhão. Aí, eu dou uma rique na sala. Se fazer um barulhão. Tcharam! Eu vejo ele. Ah, você quer fazer uma armadilha pro Papai Noel? Sim. E eu vou colocar uma bola no corredor. Pra ele escorriar. Pra fazer um barulhão. Coitadinho. Aí, aí eu vou... Mas se eu tivesse a almofada de peito. Aí, ele ia escutar. Aí, você ia escutar. Uhum. Nossa, que tadinha. Ele ia cair. Você ia ter que ajudar ele. Ele vai cair. Eu não vou ajudar ele ainda. E 10 mirabolantes da Lavínia. Gente, que plano. Vamos... Enquanto o Natal não chega, vamos fazer nossas miçangas. Olha lá. Nossas pulseiras. Gente, eu vou fazer uma mágica. Ah, faz a mágica. Ó, tá nesses dois dedos, né? É. Tcharam. De novo? Tá. Opa! Meu Deus doido. Eu vou ensinar pra vocês, ó. É. Coloca nesses dois dedos. Ó, puxa assim, ó. Coloca os quatro dedos aqui. Depois, ó, coloca em volta daqui, desses quatro dedos. E depois, ó, abre. Uau! Parou em outros. Então, vamos agora fazer nossa miçanga. Chega de planos mirabolantes e... Olha! Mágicos. Fita? É. Aí, esse dá uns nozinhos aqui. Eu vou dar uns dois... Isso, gente. Uns dois, três. E a gente vai fazer... Uau! Tá baixando o negócio. Aí, agora a Lavínia vai colocar as miçangas. Coloca as miçangas aí, Lala. Coloca as miçangas. Tá. Eu vou colocar pra combinar pra todo mundo querer, né? Eu vou colocar essa bolinha. Aqui, ó. Esse aqui, ó, gente. Bem bonito. Deixa eu mostrar. Aqui. Bem bonito, ó. Ela é branca. Eu vou colocar um pouco branquinho e um pouco as vezes. Deixa eu ver se dá pra ver. Meu Deus do Deus. Não dá. Não dá. Tem que ser passada. Assim dá. Tchau, gente. Então, aí você vai colocar aonde? Eu vou colocar. Mostra aí. Tá. Bem... Aonde você vai colocar? Aqui, ó. Primeiro eu vou fazer uma zooma, né? É que quase todos os meninos e meninas gostam de azuis de rosa. Ei. Não foi? Não. É que o buraco é grande. Coloca uma coisa pequenininha pra depois colocar isso. Escoci desse detalhe, pessoal. E o Luquinha tá no carrinho dele. Ai, que carrinhos lindos. Esse é muito lindo, meu Deus do céu. Eu tô fazendo, olha, gente. Eu tô fazendo de bolinhas e de isso. Que aí eles vão gostar, né? É. Ah, não. Eu acho que eu vou fazer assim. Aí cada vez uma corzinha assim. Não. Eu vou fazer cada vez uma bolinha diferente. Ô, menininha, dá pra você decidir o que você vai fazer aí? Ah, menina confusa. Eu vou ver se essa não tá estragada. Porque aqui é uma delas que tá estragada, né, mamãe? É verdade. A gente já fez um monte, ó. Vou mostrar pra vocês. A gente fez três, só que é a laranja, eu não sei onde tá. Ó, fizemos essa. Eu acho que tá a laranja. Não sei, onde você colocou. Aqui é a laranja, ó. Onde é? Ai, eu pensei que tava. Nossa, a gente não percebeu. Tem florzinha. Tava na nossa frente aqui. Nem percebeu, né, lá. Então a Lavine vai colocando, mostra o pessoal onde você tá colocando. Ó, gente, tá ficando linda. Cada vez é um biscoitinho e uma bolinha. Eu acho que eles vão gostar. E quando acabar todos os biscoitinhos e bolinhas, vamos tudo de novo. É, filho. Eu vou colocar essa bolinha, que é linda, ó, gente. Que linda essa cor. É verdade. E aí tem que ter concentração. É bom, né, lá? É porque aí você coloca no buraquinho, você é só... Se você quer mais respeito, essa mulher que não linda, você tem que ter de dor. Concentrada. Olha, gente, como tá ficando linda. Uau! Tem que ter de dor um pouquinho. Ah, nem foi tão assim, não. Você fez rápido, não fez? Ai, Jesus. Sorte a minha perdida. Ai, Jesus. Ô, Lola, e a sua pulseira, como que ficou? Tá ficando assim. Já tá... Já tá fazendo outra, né, Lola? É, porque eu não queria mais aquela.